Eu fui a toa e não a comunicar 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 Eu não sou produto da APO mas eu sou muito high Alto estima é tão elevada que está a arranhar o sky Só vejo alguém do meu nível quando estou em frente ao espelho Se vocês fossem mais humildes me estendiam tapete vermelho Eu sou a junção de todas as maravilhas Meu brilho é tipo o sol no dia em que mais brilha Sua edição limitada e fim de conversar Dá pra ver que eu não fui feito às pressas Meu destino é tanta e todos os dias se constata Que não preciso dar mas o meu suega que te mata Suega é tipo o sol do Congo Eu não me curto eu me longo E faço o people me gostar Sem precisar de milongo Eu fui a toa e não a comunicar 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 Tentei me pôr no vosso lugar Escapei me pedir em casamento Toma like Eu não posso coer assim Deve irritar, não gostar de mim Se em vez já matasse os teus Já estariam todos bem mortos Afasta o dedo do martelo Porque põe a batedoura Sou autêntico e original Tudo o resto é cópia Sou tão fresco e tão caro Que é lei e fazem sócia Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Eu coer à toa e não é como negar Mareno Beat